Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, vamos começar esse vídeo dando parabéns para todos os caminhoneiros que estão lutando por um Brasil melhor, contra esses impostos abusivos, entendeu, que tá no Brasil. Meus parabéns para todos os caminhoneiros. E gente, eu queria falar, meus amores, pra gente tá fazendo uma corrente de oração, tá todo mundo orando pra Deus dar força pros caminhoneiros, gente, porque não é fácil o que eles estão passando, tá lá nas estradas, no frio, na chuva, deixando suas famílias em casa, pra lutar por um Brasil melhor, pra lutar pelos nossos direitos. Eles estão lá, gente, representando todos nós. E gente, eu queria pedir pra todas as famílias que estão aí, gente, sem gasolina, como a gente, que já foram nos supermercados e já tá sem alimento, gente. Tá faltando as coisas. Tá faltando os alimentos. Vamos ter um pouquinho de paciência, que eu tenho certeza que agora, no começo da semana, vai tudo melhorar. Porque é preciso, gente, é preciso a gente fazer isso daí. É preciso eles tá fazendo isso aí pro Brasil mudar, entendeu, porque tá demais, entendeu, esses impostos absurdos aí que a gente paga em tudo, nos alimentos, na gasolina, em tudo é um imposto abusivo. Então, vamos ter tempo de paciência. E, gente, é uma desigualdade de um país pro outro, né, gente. Lá fora as coisas são totalmente diferentes e só o nosso Brasil quer desse jeito. Então, gente, vamos continuar lutando, vamos reunir forças. Vamos testar, vamos pedir pra Deus. Pra gente ter o Brasil mais justo. E parabéns pra todos os caminhoneiros, viu, vocês... Parabéns pra atitude, né. Pela atitude de vocês, por vocês tá lutando por cada brasileiro, por cada pessoa aí do Brasil aí. Então, muito obrigado mesmo por todos os caminhoneiros, tá bom, gente? Então, é isso que a gente quer dar esse recado pra vocês. Oi, gente, a gente tá aqui na casa da Mari agora. A gente veio aqui, meus amores, pra fazer um bolo pra levar pros caminhoneiros. A gente vai levar um bolo pra eles, vai levar água, água gelada, água fresca. A gente se reuniu com a Mari pra fazer isso. Mas a gente queria falar pra vocês também que ainda hoje, aqui em Palhoço, já é o segundo dia que tá tendo manifestação nas ruas, gente. Onde as pessoas estão saindo na rua pra se manifestar junto com os caminhoneiros. E a gente decidiu ir também, né, amor? A gente vai se reunir também. A gente vai fazer a nossa parte, faça a sua parte também, gente. Vamos ajudar os caminhoneiros, entendeu? Pra lutar por um Brasil melhor. Gente, se todo mundo se reunir e sair na rua, entendeu? Pra ajudar essa manifestação, essa luta que os caminhoneiros iniciaram, iniciou ajudar eles, gente, a gente vai conseguir mudar esse Brasil. Gente, é a coisa mais linda quando todo mundo vai pra rua e luta pelo nosso país, entendeu? Pela nossa pátria, né? Pela nossa pátria, entendeu? Porque se a gente não fizer isso que os caminhoneiros estão fazendo, que é lutar, se deixar só os caminhoneiros e a gente ficar em casa assistindo a TV e não fazer nada, não vai mudar nada. Então vamos para a rua, vamos correr, vamos fazer a passeata, vamos gritar, vamos desejar um país melhor e vamos estar orando, gente, pra mudar esse governo corrupto e sujo, entendeu? E outra coisa, gente, você aí que mora perto de um caminhoneiro, perto de uma família de caminhoneiros, né, quer dizer, e também mora perto onde os caminhoneiros estão ali se abaixando, nos postos de gasolina, vamos lá, gente, ajuda eles, leve o alimento, leve uma água, leve alguma coisa que possa ajudar eles, gente, porque não é fácil o que eles estão passando. Então vocês vão cumprir junto com a gente, tanto a manifestação quanto a gente levando o bolo pra eles, tá bom? Música 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 Gente, tá tudo pronto, o café da tarde dos caminhoneiros, ó, aqui a gente fez dois bolos de banana, o bolo ficou bem bonito, gente, olha só como que ele cresceu bastante, ficou bem gostoso. Vamos levar também uma coca, gente, café, o leite, ali tem dois pacote de bolacha e a água que eu falei pra vocês, a água tá geladinha, tá bem fresquinha, então daqui a pouquinho a gente vai lá levar pra eles, tá bom? Música 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 Amor, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, eu sou brasileiro com muito muito amor, eu sou brasileiro. Gente, estamos indo agora, estamos aqui com o bolo e com a água, a Mari está ali com as outras coisas, estamos chegando aqui agora no posto. Estamos chegando aqui, meus amores, para entregar para os caminhoneiros, então vamos lá que a gente vai mostrar para vocês, a gente entregando e fazendo a nossa parte. E a manifestação, gente, acabou quase agora, o pessoal está indo embora, ainda tem bastante gente indo embora, a gente está chegando aqui agora então. Pessoal, estou aqui com o Célio, ele é da equipe da organização, ele que está organizando tudo, ele vai falar um pouquinho para vocês o que está acontecendo aí, porque a televisão está mentindo muito, realmente fala as coisas que não estão acontecendo, então ele vai falar um pouco para você o que está acontecendo. A gente está reivindicando, não é só o nosso óleo diesel, que é o combustível do caminhão, a gente está reivindicando desde gasolina, o etanol, abaixar esses preços todos, principalmente a corrupção no país, que a gente não aguenta mais, e a gente está em forte ainda com o movimento, as mídias estão lançando que em alguns pontos já foram liberados, isso é mentira, mentiram também falando que já tinha existido um acordo, os caminhoneiros tinham assinado um acordo, nós não estávamos cumprindo esse acordo, é mentira, também não foi assinado esse acordo, o acordo que eles propuseram a nós foi estúpido, assim, foi o tribunal, entendo, então aí, infelizmente, a gente não tem nenhum aceito, e a gente está tendo força ainda na paralisação. E eu peço, pessoal, que vocês aí, não fiquem em casa só assistindo coisas aí que a TV fala que é mentira, estejam indo na rua, estejam lutando junto com os caminhoneiros, entendeu? Dando força para eles, porque eles iniciaram essa evolução, que eles já estão de saco cheio do Brasil desse jeito, com essa corrupção, com essa desigualdade social, entendeu? Então, estejam indo na rua, estejam fazendo passeata, ajudando eles a fazer um Brasil melhor, entendeu? Então, eu dou parabéns mesmo para todos os caminhoneiros, entendeu? Parabéns pela atitude, estão querendo mudar o Brasil, então, estejam indo para a rua e lutando para o seu direito, o direito de cada cidadão brasileiro, entendeu? Lutando contra essa corrupção, contra esse governo corrupto, contra esse presidente corrupto. Então, gente, estejam indo na rua, estejam lutando, que nem os caminhoneiros estão lutando e começaram essa luta, então, vamos ajudar eles, entendeu? Então, mais uma vez, parabéns, viu? E tamo junto, viu? Obrigado a todo o povo que está ajudando, estamos indo com bastante mantimentos, a gente, graças a Deus, não tem faltado nada, realmente nada mesmo, e a população tem abraçado a causa também e viram que a gente não briga só por nós. Todo mundo tem família em casa, são pessoas que às vezes vivem 10, 15, 20 dias, tem, da maneira, 30 meses fora de casa, né? Então, eu já venho de família de motoristas e é complicado, e aí todo mundo vê muito marginalizado a produção, né? E hoje a gente conseguiu mostrar que tudo aquilo que chega na casa de vocês não passa por um caminho, é verdade. Cara, mais uma vez, parabéns, tá? Tamo junto. E é isso aí, pessoal. Vamos pra rua e vamos lutar contra os nossos direitos, entendeu? Vamos lá, gente. Bora, hein? Tchau, 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 tchau.